Tem mudanças na chefia da 9ª Subdivisão Policial de Maringal, o doutor Pedro Fontana está saindo da cidade. Ele falou agora há pouco com a nossa equipe sobre a experiência que ele teve na cidade de Canção. Nós deixamos aí grandes amigos, grandes companheiros aqui na delegacia, a comunidade parceira e com o trabalho conjunto da guarda, da polícia militar, do poder judiciário e do Ministério Público, conseguimos reduzir substancialmente a criminalidade aqui, tanto é que a polícia militar fez um levantamento, foi o menor índice nos últimos 5 anos. Isso deve ser o que? O trabalho integrado e a credibilidade do poder judiciário, do Ministério Público e da comunidade junto aos órgãos de segurança. Levo saudades, porque é uma cidade que não tem como você não se apaixonar e estaremos aonde me designar e estaremos à disposição de toda a cidade de Maringá. Está aí a fala do delegado. O doutor Pedro Fontana ainda não sabe para qual cidade que ele vai ser remanejado, só que ele deixa realmente um legado de uma passagem muito positiva aqui na cidade de Canção, viu gente? Muitos índices de criminalidade diminuíram com o trabalho realizado por ele e pela sua equipe e tem muitos policiais aí civis que eu conheço há muitos anos, desde quando eu comecei a trabalhar nessa época, nessa área de cobertura policial e que elogiaram, falaram, Eduardo, esse delegado aí é diferenciado. Agora, é comum esse tipo de troca na chefia das delegacias, nas subdivisões policiais dos municípios, principalmente das grandes cidades paranaenses. De anos em anos sempre é feito um tipo de remanejamento, não tem uma cidade a qual um delegado fica para o resto da vida atuando só naquela cidade.